Boa noite pessoal Hoje estou aqui com o Eduardo Para mais um webinar Aqui do Clube de UI e da Starter Vamos falar um bocadinho Hoje sobre a liderança E aviso já que Estão em algumas mensagens no chat Que vocês podem ir lendo E sempre que tiver alguma questão Também podem ir Apontando no chat Que ao longo da apresentação E no final teremos também um momento de Perguntas e respostas Para também responder Alguma dúvida que tenham Sei que muita gente já se inscreveu Até no formulário E temos também algumas Digamos Algumas questões que vocês colocaram lá Vamos tentar hoje responder Ok? Antes de começarmos Queria Falar aqui um pouco só Dos sorteios Que estão a acontecer Portanto Para as pessoas que realmente Estão Na Aqui no Presentes hoje Para dois cursos Portanto O UX Design Leadership E Construindo Maturidade em Design E para Digamos Participarem Basta Irem comentando Ao longo do webinar Ou seja Com questões Podem só Pôr um emoji E O sistema Automaticamente Regista A vossa A vossa conta De YouTube E no final Aquilo faz um Pronto Um sorteio E seleciona um perfil E depois fazemos Uma segunda vez Para outro curso Começamos pelo Liderança E depois O Construindo Maturidade em Design Qualquer das formas Eu no final Do webinar Também vou-me explicar isto de novo Porque sei que poderá Não estar aqui toda a gente Já, já, já E Sem mais demoras Pronto Queria passar a palavra ao Eduardo Ok? Para Começarmos Aqui o A apresentação Vou só aqui puxar O slide Perfeito Boa noite pessoal Boa noite Miguel É um prazer Estar aqui Falando com vocês De um tema Muito bacana A gente vai falar Sobre liderança em UX Três habilidades Que fazem um líder Ser Fora da curva Que o mercado Tem olhado muito Para esse tema Cheio de oportunidades Então Hoje A gente vai entrar Aqui nesse tema Vai trocar essa ideia E Espero aí Contar com a participação De todo mundo Podem enviar suas dúvidas No chat A gente vai Conversando aqui Hoje à noite Então me apresentando Aqui um pouquinho Eu sou Eduardo Rodrigues Vocês podem chamar de Edu Eu me defino como um designer Cearense Brasileiro Aqui apaixonado Por pessoas E inovação Tenho aí Mais de 10 anos De experiência Em UX UI Marketing E liderança Sou graduado Em sistemas e mídias digitais Pela Universidade Federal De Ceará Tenho MBA Em Marketing E negócios online Tenho pós-graduação Em liderança e gestão De pessoas E também agora Comecei E devo concluir No começo do próximo ano Uma pós-graduação Em UX Interação Humano-computador Hoje Atuo como O líder de inovação E experiência Do usuário De UX Das farmácias PagMenos Extra Pharma Segunda maior rede De farmácias Aqui do Brasil Também sou mentor De startup De empreendedores De designers Na distrito No corredores digitais Na fundação Na fundação Getúlio Vargas Sou professor De UX Aqui na The Starter E também Na prefeitura De Fortaleza E já passei Por grupo Suno Saga Solutions Na Sociedade Brasileira Da Computação Seduc Sobral Universidade Federal De Ceará Governo do Estado E diversas outras Experiências E é um pouco Dessas vivências Aqui que a gente Vai compartilhar Hoje à noite Então falando um pouquinho Da nossa agenda O tema do nosso Webinar é Três habilidades De um líder Fora da curva E são elas Ser especialista Em pessoas Ter visão de negócio E comunicação assertiva Então a nossa agenda É passar por cada um Desses tópicos Agora à noite Na sequência Abrir Aí pra uma sessão De Q&A De perguntas e respostas Das dúvidas Que vocês tiverem Então pra começo De conversa Uma coisa aqui Muito importante Também é um acordo Aqui entre nós É já entendermos Uma coisa Liderança Liderar Não é um dom E por que isso aqui? É pra gente quebrar Uma mística Que existe muito hoje De que algumas profissões Alguns cargos Alguns desafios Só são possíveis Para as pessoas Que nascem Com algum dom Não sei se vocês já Ouviram isso Mas eu já ouvi muito isso Ah, eu não Nasci com o dom Da liderança Em outras profissões Você vai ouvir Tipo, eu não nasci Com o dom da música O dom do desenho O dom para as exatas Para as áreas de humanas Na verdade Podem existir Algumas aptidões Ali que vem E alguns estudiosos Aí da área de liderança Da área de administração Eles vão falar Que podem existir Aptidões Ali que vem Da nossa construção Da nossa base familiar Das nossas vivências Ao longo da vida Mas Liderar de fato Não é um dom É uma questão de aprendizado Vivências E muito estudo E aí Essa ideia De já tirarmos A nossa cabeça Que liderança Não é um dom É para a gente também Tirar um pouco Do misticismo Que existe muitas vezes Na liderança A ideia De que é algo Quase que divino E que por isso Eu não consigo exercer Ou não quero exercer Ou então Tipo assim Que leva ali A alguns líderes Serem Pessoas que tem Um ego ali Muito grande Porque eles se sentem Tipo assim O bam 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 Porque Ah é um dom E eu tenho esse dom É algo exclusivo E etc Então na verdade Liderar É uma questão de aprendizado Líderes são pessoas Que precisam estar abertas A aprender diariamente Aprender com o seu próprio time Com os seus erros Com os acertos Com os feedbacks De parceiros externos Pares Enfim Gestores Aprender com o ambiente Ali ao seu redor Vivência O líder é uma pessoa Que ele precisa experimentar E aí a gente está falando De liderança em UX Então isso aqui é para ser Algo natural Independente de estar Em uma posição de liderança Mas desde o começo Para quem está hoje Aí como UX Junior Hoje fazendo estágio em UX Enfim Ainda começando a trilhar Essa carreira Migrando de carreira É importante a gente ter Essa noção Que Alguns processos Vão ser muito necessários De vivência É realmente experimentar É trocar ali Com pessoas Que já trilharam o caminho Ter mentores Fazer benchmark Conversar Com empresas Hoje mesmo Eu passava por isso Hoje Durante a manhã Aqui eu estava Numa agenda Justamente benchmark É Eu estou aqui Numa empresa Que ela está Sediada no estado Do Ceará A gente fica aqui no Brasil Então está sediada No estado do Ceará E tem uma outra Grande empresa Que justamente Estava conosco Hoje pela manhã Para a gente poder fazer Uma troca De vivências De UX Como as nossas empresas Têm atuado Para construir Esse tema Áreas de sucesso E a gente estava Justamente nessa troca Para aprender Um com os erros Dos outros Com o acerto Dos outros E também muito estudo Não tem como eu ser Um bom líder E aí nesse ponto Vocês já estão na frente De uma galera Que estão aqui conosco Que estão Principalmente no momento De troca De aprendizado De estudo Sobre o tema Então é preciso estudar muito Ler muito Hoje a gente está Consumindo muito conteúdo Pela internet Por outros meios Mas também Tem muitos livros Muito bons Incríveis Que Valem a pena Fazer a leitura Então Já dei Alguns livros Por exemplo Que eu curto muito São da consultoria Do Vicente Falcone Falando sobre liderança Mas também Tem um aqui Que é incrível Até meu livro De cabeceira Fica sempre aqui É esse Não sei se vai dar Para ver aqui Mas Lean UX Que é do Se não me engano É do Josh Sader Que é um livro Que é um livro Que fala muito Sobre metodologia Ágil Liderança UX Construção de processo Então também Tem alguns materiais Podcasts Por a própria De estar Enfim Então Um líder É aquela pessoa Que busca Estudar E a gente está falando Tudo isso Sobre liderança Sobre não ser Um dom Não ser algo Sobrenatural Para a gente trazer Para um dado real Aqui é um dado Da consultoria Michael Page É uma das maiores Consultorias de carreira De profissões Do mundo E aí Ela traz um dado Super interessante Oito Em cada dez Pessoas Pedem demissão Por conta De péssimos Líderes Então Quando a gente Fala Que líder Não é algo Sobrenatural É algo Humano É algo próprio Do ser humano É algo Que precisa De muito estudo Muito aprendizado É para a gente Entender Que o líder Ele tem um papel Fundamental No sucesso Das organizações Ou no fracasso Então Hoje Quando a gente Olha para esse cenário Oito em cada dez Pessoas Pedem demissão Não está aqui No slide Mas eu estava Justamente estudando Um pouco mais Sobre dados De demissão Turnover Como a gente chama Essa quantidade De pedidos De demissão E eu estava Vendo que Quando a gente Fala de UX Uma média De 47% A 52% Dos designers Em algum momento Pedem demissão Ou mudam De emprego Por conta De péssimos Gestores Dentro Da área De UX Dentro da área De design Nas organizações E aí a gente Tem que ter Muito importante Isso na nossa cabeça Gravado Essa formulazinha Que está aqui Embaixo No slide Bons líderes Gera engajamento E gera resultado Se não formos Bons líderes Com os nossos Liderados A gente não vai Conseguir engajar E consequentemente Os resultados Vão ser ruins Para o negócio Ou não vão existir Então Essa daqui É uma fórmula Muito simples Que representa O que uma boa Liderança faz Uma boa liderança Engaja o seu time E gera resultados E aí a gente Quando fala de liderança Sempre vem Aqueles conceitos Ali clássicos De Ah Líder é uma pessoa Que puxa o time Que anda junto Diferente o chefe Que é aquele que dá as ordens E etc Mas eu gosto muito Do conceito de liderança Desse cara aqui Que é o Armando Lourenço Ele é escritor Autor Doutor em administração Pela Universidade de São Paulo Palestrante Preside aí Universidades Fala muito sobre o tema E ele fala Que o líder É aquela pessoa Que faz as outras pessoas Os liderados Alcançarem resultados Querendo alcançar E aí aqui Vem um ponto Muito importante Quando a gente Pensa em liderança A gente precisa entender Que como líder Nós estamos lidando Com pessoas O tempo inteiro Como líder Eu tenho hoje Por exemplo Meu time hoje Tem cinco pessoas Que diretamente Eu lido com elas E mais oito Que de alguma forma Em algum momento Eu acabo liderando elas Estando ali à frente Então ao todo São uma média De treze pessoas E Cada pessoa dessa Ela é um universo Como eu costumo dizer Cada pessoa é um universo Cada um de nós aqui Somos um universo Temos sonhos Objetivos Planos para a nossa carreira Etc Como líder Eu preciso Olhar para essas pessoas Captar Primeiro Quais são os pontos Fortes Que elas trazem Quais são os objetivos Quais são os pontos De atenção De melhoria Que elas têm E extrair O melhor De cada um Desses aspectos Então se como líder Eu simplesmente Fico o tempo inteiro Batendo na tecla Para o meu time E o resultado Tem que ser alcançado Simplesmente pela empresa Que a gente está Temos que alcançar O resultado Porque A PagMenos Precisa que vocês Façam isso acontecer Com o tempo Eles vão Começar a olhar E dizer Pô Mas meu objetivo De vida Mas minhas metas Não são exatamente A empresa A empresa É um caminho Que eu passo É tipo É um meio Para alcançar um fim Ela nunca é um fim E isso não está Fazendo sentido Eu estou trabalhando Aqui Estou vendo resultados Para a empresa E para mim Eu não estou crescendo Eu não estou conseguindo Conectar meus objetivos Eu não estou evoluindo Em pontos que são Importantes para mim Ao mesmo tempo O líder também Fica com o desafio De não pode só olhar Para o seu time E deixar de lado Os objetivos Do negócio Então tem que o líder Fazer toda essa Orquestração Como líder É nosso papel Fazer essa Como realmente Um maestro De um orquestra Para conectar O propósito Do nosso time As necessidades Do negócio E engajar As pessoas Para que elas Compreendam Tipo Pegar aqui Alguém do chat Tipo Chayenne Aqui no time Se o objetivo É Ser uma diretora De design Eu vou te dar Desafios Que conectados Às necessidades Do negócio Vão te ajudar A se desenvolver A partir de agora Você passa A liderar Por exemplo Os estagiários Que estão aqui No time Enquanto eu Por exemplo Lidero os analistas Aqui é um exemplo A partir de agora Eu vou passar também A te encaixar Em algumas reuniões Estratégicas Do negócio E aí você vai Trazendo o time Para Ao mesmo tempo Que ele vai Trabalhando Ali nas demandas Do negócio Nas atividades Do dia a dia Para atividades Que tragam Esse sentido De crescimento Eu gosto muito De um cara Que é o Luciano Santos Se eu não me engano O nome dele Sei que é o Luciano Eu sempre confundo Aqui o sobrenome Ele tem um livro Que é Seja egoísta Com sua carreira E isso pra mim É um livro Tipo assim Virou a chave Porque eu entendi Que não é só Sobre a empresa Que eu estou É sobre a minha carreira É sobre como Eu quero ser visto Daqui a 10, 20, 30 anos Qual é o legado Que eu quero deixar Para as outras pessoas E aí Esse livro Apesar de ter um título pesado Ele fala justamente disso A primeira coisa Que eu tenho que olhar Para a minha carreira A empresa A organização Que eu estou Ela bebe Desse meu desejo De que a minha carreira Seja brilhante Que a minha carreira Seja uma carreira De sucesso É uma consequência Mas o primeiro lugar Sempre É o eu E aí para os líderes Isso se aplica De uma forma muito clara O seu time Precisa compreender Que o trabalho dele Gera um impacto Na organização Mas também Eles bebem desse impacto Para alavancar A carreira deles E aí é por isso Que o Armando Fala isso O líder É o que faz As pessoas Alcançarem o resultado Querendo alcançar Porque se for só Alcançar por alcançar A empresa Vai ficar muito feliz Você como líder Vai ficar muito feliz Mas em pouco tempo Você vai ter um problema Que é perder o seu time Perder talentos E isso também Essa dificuldade De reter talentos É um problema Para quem quer ser um líder O líder Ele tem que olhar Não só Para os resultados Da empresa Mas também Para a satisfação Do time Para a evolução Do time Para como você Retém os talentos É muito ruim Quando você é um líder E começa a perder Os seus talentos Porque dá trabalho É conhecimento perdido Tempo gasto perdido É grana Que você perde Quem está aqui No Brasil Se não sabe Vai sabendo agora Às vezes É muito mais caro Demitir Do que contratar Tem uma série De encargos Aí Então tem um custo Para a empresa Times que vão ter Um turnover Que é esse movimento Que a gente chama De saída De pessoas Muito grande Então isso aí A gente tem que Também ter esse olhar E aí é por isso Que esse primeiro Princípio aqui É muito importante Que é justamente Conhecer as pessoas Ao seu redor Aqui eu coloquei Três coisas Que eu já pratico Hoje com os times Que eu lidero Tipo o Pagmenos É o em torno De sexto Sétimo time Que eu lidero Em algum aspecto Hoje aqui Eu atuo de uma forma Muito mais de gestão De pessoas mesmo Dentro do time E aí Três coisas aqui Que eu faço Simples Mas que funcionam Muito no dia a dia Primeira delas É o que a gente chama De one a one Um a um Feedback constante Muitos líderes Vão trazer uma ideia Que Ah Eu já dou feedback Para o meu time Porque toda vez Que acontece um problema Eu não tenho besteira Eu chego e digo Aconteceu Você fez errado Assim Ou então elogio Parabéns Ok Isso é legal Mas isso é reconhecimento Feedback Quando a gente fala Em liderança De um a um É um momento Que eu vou conhecer O meu time É por isso Que a primeira habilidade De um líder Fora da curva É justamente Ser especialista Em pessoas Esqueça ser Especialista técnico Esqueça ser especialista Em UX Esqueça essa parte A habilidade que faz O líder Ser fora da curva É conhecer pessoas É ser especialista Em pessoas E a gente está Numa área Como UX Como design Em si Que ser especialista Em pessoas É o coração É o core Da área Não tem como Eu ser de UX Eu não sou especialista Em pessoas Porque a gente lida Basicamente com isso Usuários são pessoas Clientes são pessoas Os stakeholders São pessoas Então a gente lida Com pessoas Então Mais do que dar feedbacks Nos momentos De sessões De um a um De um ano É preciso Conhecer o meu liderado E também olhar Para o futuro Porque às vezes A gente fala Só do que passou E do que vai vir Não tem Esse feedback A gente só fala Do passado Não tem aí Em relação Ao futuro Então Estruturar momentos De um a um Trazer algumas Metodologias do tempo Não vai permitir A gente Entrar Nesse momento De Detalhes De como Estruturar um a um Mas eu faço hoje De uma forma Muito simples É Eu tenho algumas Sessões Que já estão Definidas Quando eu vou Iniciar Com algum Dos meus liderados A primeira delas A gente faz Uma análise SWOT Aquela clássica De forças Fraquezas Oportunidades E ameaças Muito por uma questão De autoconhecimento Às vezes as pessoas Vêm De outras organizações Ou é a primeira experiência Não se conhece O suficiente Seja como profissional Seja como pessoa Então a gente faz Esse momento aí Meio terapia Coletiva Para as pessoas Se conhecerem A partir da análise SWOT Da primeira sessão E aí eu faço Sempre um a um A cada dois meses Então Na sequência A gente escolhe Uma das ameaças Ou das fraquezas Traça ali Um plano de melhoria Para a pessoa evoluir E ver como o trabalho Nos próximos dois meses Vão conectar A esse propósito De evolução E aí na sequência A gente faz Um outro exercício Que eu gosto muito Após a análise SWOT Que é um press release Para quem Não está acostumado Com os termos A lei do jornalismo Mas toda vez que um jornal Vai criar uma matéria Ele faz um documento antes Que é um rascunho Da matéria Que eles chamam De press release Então eu adotei Foi uma prática Eu fiz uma imersão Com o time da Amazon De produtos E aí eles fazem Para desenvolvimento De produto Ao invés de fazer Um Canva Um slide Um documento super grande Eles fazem uma matéria De jornal Falando como eles imaginam Que vai ser o produto Após o lançamento Então eu adaptei isso Para o meu time E a gente começou a adotar E para as mentorias Que eu dou hoje A ideia de press release Então na segunda sessão Apoio a pessoa se conhecer Ver um pouco a evolução Entender mais o trabalho O desafio é justamente Elaborar ali um texto Como se fosse De uma matéria De um jornal De uma revista Enfim Em que a pessoa Vai imaginar Como eu estarei Daqui Há 10 anos E aí em cima disso A gente tem ali Mais um nosso Para ir trabalhando E aí na sequência Eu sempre faço Um terceiro ano Ao ano Ali ainda também Dentro de uma estrutura Mais definida Que é Já a pessoa se conhecendo mais Tendo um olhar Mais futuro Eu já conhecendo mais Também quem é o meu liderado Eu vou para uma parte Mais técnica Que é entender Eu já estou ali Mais ou menos Com quatro meses Com a pessoa Então já dá para perceber Quais são os pontos De hard skills De habilidades Mesmo técnicas Que você ainda não desenvolveu E aí a gente começa A traçar planos De curso De estudos Planos de mentorias De conexão E aí a partir do quarto O feedback ali Já é uma pessoa Que já faz parte do time Já está ali na rotina É muito mais A gente trabalhando ali Nos pontos de Melhoria De entendimento De lançar desafios Que aí eu vou Enfim De certa forma Os outros pontos Estão conectados Que eu tenho aqui Porque aí quando eu vou Fazendo essa rotina De um a um Eu entendo O propósito Daquela pessoa Onde ela quer chegar No longo prazo E aí como líder Meu desafio é Pegar Que aí inclusive É o segundo tópico Que a gente vai falar A visão de negócio É pegar A estratégia da empresa Ou da organização Que eu estou Os desafios Que me foram confiados Como time E fazer essa conexão Da esse match ali Como se fosse um Tinder da vida Para conectar O propósito Onde a pessoa Quer chegar O desafio Que ela vai E como ela vai Dar o melhor Quem faz isso Quem já teve Essa experiência Percebe que time Começa a produzir De uma forma incrível Porque não é só Para a organização Que era o que eu estava Falando antes A pessoa sente Que é para ela E a outra coisa Que esse conhecimento Do seu time Vai te gerar É uma confiança Para você empoderar Pessoas Líderes Que querem ser heróis demais Que querem centralizar Tudo Em si Eles não conseguem Evoluir Primeiro que eles Morrem assim Tipo De certa forma Porque não vão ter mais tempo Para nada Vão ficar sufocados Ali E o time também morre Porque o time Não se sente capaz Falta confiança No time Para executar Então O líder Ele tem que empoderar O tempo todo O seu time Tem que dar desafios Tem que dar espaço Para o seu time Errar Essa história Que errar é ruim Errar não é ruim Ruim é insistir No mesmo erro Mas As grandes empresas As grandes organizações Você imaginar hoje Se eu dissesse Fale um exemplo De organização Que você acha incrível Pode ter certeza Que essa organização Errou muito Para chegar nesse lugar Que hoje você admira Eu estava Conversando com uns amigos Que eu tenho na Amazon A gente estava falando Somente sobre produtos A Amazon é um sucesso De produtos De tudo E eles estavam mostrando Tipo assim A Amazon hoje tem Mais de 80 produtos E tem mais de 300 Que deram errado Outro exemplo Eu estava conversando Com os amigos Do Zé Delivery O Zé Delivery Foi 5 anos De O Zé Delivery Enfim Pode ter alguém Que não está acostumado Não é do Brasil Não está usando Mas o Zé Delivery É um app De entrega de bebidas Que nós temos aqui E Eles passaram 5 anos Numa rotina De erros E acertos Do produto Para poder lançar ele O time de UX De desenvolvedores De negócio O tempo todo Trabalhando durante 5 anos Errando Errando Entendendo onde errou Recomeçando Até conseguir lançar O piloto do produto E tudo isso É possível Se o time Estiver empoderado Porque se o time Não sentir confiança Não entender Que eles Podem E aí é um lance Da liderança Liderança Não tem a ver Com o cargo De gestão Ser líder De si É uma soft skill Que todos os profissionais Do estagiário Ao CEO Da empresa Precisam ter Porque a primeira Liderança Que você faz É de si mesmo O cargo De gestão É uma consequência Hoje a galera Também vende Muita ideia Tipo assim Eu vou entrar Como estagiário Vou virar O ex-júnior Pleno Sênior Lider Nem sempre Você tem que entender Se de fato Você quer exercitar Liderança Por exemplo Eu tenho amigos Que eles gostam muito Da parte técnica De estar com a mão Na massa E aí Às vezes eles ficam Ah, eu peguei a liderança Mas ficou chata Pô, Edu Ficou chato Porque Agora é reunião É planilha É apresentação É comitês É não sei o que É Quando você entra Na gestão Muitas vezes Ela não vai ser Uma gestão técnica Vai ser uma gestão Mais de pessoas De recursos De estratégia Uma coisa mais estratégica Se o seu lance É curtir o mão na massa Vai E segue uma carreira De especialista Não é uma questão De grana Inclusive é mais fácil No longo prazo Especialistas ganharem Muito mais Do que gestores E também Cair na cadeira De gestor Não quer dizer Que você se torna Um líder Às vezes É o que Eu estou vendo aqui no chat Que é cair de paraquedas No cargo Ou porque te colocaram Porque você se aventurou De alguma forma E foi Mas você é só um gestor Você não é Um líder De pessoas Então É preciso também Ter um pouco Essa visão Desmistificar isso Na carreira Liderança Posição de gestão Não é necessariamente Uma evolução Da carreira Ela é um caminho Que você escolhe Assim como você pode escolher Também seguir um caminho Como especialista E aí Seguindo aqui Na nossa agenda Segunda habilidade Que faz um líder Ser fora da curva E aí galera Mas se vocês for Tendo dúvidas Vocês vão colocando Aqui no chat Que quando for Na parte 4 Aqui do nosso encontro A gente vai Responder o máximo Possível de dúvidas Designers Precisam ter Líderes de design Mas líderes de qualquer área Também precisam ter Uma visão de negócio Mas por que eu estou falando Específico De líderes de design Muitas vezes A gente Quem não ouviu Design quase como arte Design é arte Também A gente usa elementos Da arte dentro do projeto Mas design é projeto É uma coisa muito mais técnica Do que muitas pessoas acham E como área de design Quer ter uma área de sucesso No design Entenda o negócio Que você está Sabe por que? Isso é um fato Que eu percebi Ao longo do tempo E também aprendi Na pele Que era No começo Quando eu comecei A liderar em design Eu achava que O sucesso Que eu ia alcançar Era quando eu entregasse As telas mais bonitas A jornada de experiência Mais fluida possível Quando as pessoas Abrissem meu app Caraca Que app massa Incrível E durante muito tempo Eu não entendi Por que a alta gestão Dos negócios Que eu estava Elas não se impactavam Com esse discurso Porque eu olhava E eu pensei Como é impossível Esse cara Tipo esse diretor Olhar e dizer Que isso aqui Não está incrível Com o tempo Eu entendi Que quando você vai Para uma alta gestão Que a gente está falando De diretores Para cima O que esses caras Olham em qualquer Negócio do mundo São Resultados chaves São os QPIs Da empresa São indicadores De medir sucesso E o indicador Mais comum São os indicadores Relacionados A dinheiro A grana Empresas Não importa O quão elas fazem O discurso Do propósito bacana Se elas têm Um escorregador Se elas têm Um tobogã Uma piscina de bolinhas Um espaço De jogar sinuca Uns puffs Uns videogames Cerveja Não importa O quão descontraído Seja o ambiente Empresas De qualquer organização Até ONGs E igrejas Precisam de grana Para sobreviver É a conta mais simples Se uma empresa Começar a dar prejuízo Ela quebra E acabou Ela precisa sempre Se manter no lucro Para não ter problemas Para existir É muito simples A conta Então Quando a gente fala De alta liderança Os caras estão preocupados Com isso Grana E aí existem Indicadores Para medir Isso E o design É uma coisa Muito ligada Ao negócio Porque ele tem O poder De impactar A área de design De uma empresa Quando ela está Bem estruturada Quando ela está Bem enraizada E bem alinhada A alta gestão Dela Ela tem o poder Realmente De impactar Completamente O resultado Antes de falar Até nos QPIs Trazendo aqui Um case meu Antes da PagMenos Eu trabalhava Na Suno Suno é uma Das maiores casas De análise Da Bolsa de Valores Aqui do Brasil E hoje Atua em outro segmento Do setor financeiro E A gente tinha lá Uma lojinha De assinaturas Que a gente chamava Loja Always On Porque ela estava Sempre visível Ela não era promocionada Ela estava sempre lá Disponível Para quem quisesse comprar E A gente trabalhava Muito com campanhas De lançamento De marketing E as nossas Metas de campanha A gente sempre Batia no final do mês Quando chegava O final Que a gente olhar Para as páginas De assinaturas Que estavam sempre visíveis Sempre faltava muito Para bater a meta delas E aí consequentemente Impactava todo Nosso resultado Que a gente tinha que correr Para compensar Esse gap No resultado Das páginas De Always On Um dia Sentei com meus outros Uns designers Trabalhavam comigo E puxei eles E galera Temos que entender O que está acontecendo Com essa página Então instalamos Ferramentas Já tinha Google Analytics Nela Então Isso é um ponto importante Não é só Líder de design Entender sobre negócio Para você entender Também sobre dados Estudar dados Ser data freak Louco dos dados Ali Louca dos dados Olhar constantemente Para números Também Não é só Ficar medindo Ali com estrelinhas Carinhas Aquelas medições Que a gente faz Ali de design Mas é olhar Números mesmo Taxa de conversão Taxa de abandono Tempo de permanência Na página Instalar ferramentas Como Hotjar E outras de monitoramento De aplicativos Para entender Como o usuário Navega Dentro daquela experiência Então a gente fez Tudo isso Na página A gente começou A ver Que instalamos Pesquisa Dentro da página Quando o usuário Ia sair Sem clicar em nada Subir um pop-up Assim na cara dele Por que você está Deixando a gente E não está comprando Não era exatamente O que você pergunta Era mais carinhosa Mas no final Ela se resumia a isso Tipo aí Por que você está Indo sem comprar nada E a gente entendeu Que a gente estava Vendendo um produto Para orientar as pessoas A como investirem A grana delas É algo Muito Muito Delicado Quando a gente fala Sobre isso E aí O que a gente entendeu A página não tinha Informações suficientes E não passava Confiança E aí o time de design Fez o que? Se juntou com o time De UX writers Os escritores ali Pessoal de copyright Nos unimos a eles E reestruturamos Toda a experiência Do texto E visual das páginas Criando uma nova Jornada ali Muito mais clara E em algumas assinaturas Eram nove assinaturas Que compõem essa lojinha Em alguma delas A gente aumentou A taxa de conversão Em mais de 130% Só para vocês terem uma ideia Normalmente Quando a gente faz Algum teste de conversão A gente muda 1 a 2% Já é muita coisa Normalmente Ali a média É 0,5% a mais De taxa de conversão Por teste Então O design impactou A área No nível Que a página Que não atingiu o resultado Passou a atingir os resultados Superar os resultados As metas E o time inteiro De negócio Ficou Caraca Queremos fazer isso Em outras unidades De negócio Por quê? Porque eu não fui falar Com eles Apresentar Tipo O blá 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 técnico Eu levei o resultado Conectei Aos indicadores do negócio Tinha a visão De um negócio Que iria chegar E conectei E aí são alguns QPIs Que o design impacta Eu já falei esse Taxa de conversão Tem uma pesquisa Da Portrait Research Que ela mostra Que o design Consegue impactar Em até 200% No aumento Da taxa de conversão Isso é muita coisa Como a gente fala Muita coisa mesmo Como eu falei A média É 0,5% Quando a gente faz Algum tipo de experimento Então impacta até 200% Muita coisa Outro estudo Que mostra É o da McKinsey Company Também uma consultoria De negócio Muito grande Nível global Eles falam Eles tem um estudo Que mostra Eles compararam Mais de 100 empresas Que investem Em design E concorrentes Delas No mesmo setor Que não investem E viram o quê? Empresas que investem Em design A satisfação Do cliente Chega a ser 15% maior E o que é Que isso impacta? Impacta justamente No aumento Da receita Da empresa Das vendas Hoje eu estava vendo Um estudo Que falava justamente isso Os clientes Hoje 20% dos clientes Isso já É um número Que eu acho Até que é Um pouco maior Elas Hoje O cliente Hoje 20% Deles Não compram Pelo menor preço Compram Pela melhor Experiência Então quanto mais satisfeito Um time de design Consegue Deixar O cliente Seja ele O cliente interno Da empresa Seja o funcionário Ou o cliente externo Maior a receita E maior o impacto Que isso gera É Eficiência operacional É uma outra coisa Sistema Sistema Eficiente De design Impactam Diretamente Na operação Na otimização Da operação E aqui é um outro desafio Que líderes e pessoas Que atuam em design Tem que ter Muito legal As metodologias de design Eu amo elas Conheço várias Sempre que eu posso Eu estudo uma nova Mas pra que? Pra mim poder quebrar elas Por exemplo Existe uma febre Muito tempo A gente falou De metodologia ágil Com o livro Sprint do Google E as pessoas Começaram a comprar O livro Sprint do Google O livro mais vendido Não sei o que E todo mundo Quis aplicar O Sprint do Google Na sua empresa No seu negócio No seu time E muitos Mais de 70% Aí tranquilo Não conseguiram Ou não tiveram A mesma eficiência Que o livro narra Por quê? Porque é simples O modelo do Google De metodologia ágil Funciona muito bem No Google Porque o Google Tem a cultura Aquele método Do Google Ele tá diretamente Ligado à cultura Então quando eu falo Em eficiência operacional Não é só pegar A metodologia De qualquer outra empresa Seja o tamanho Que ela for E querer empurrar A força no meu time Eu preciso Voltar lá Naquele ponto atrás De compreender Quem é meu time Entender quem são as pessoas E adaptar as metodologias Pra ver qual a melhor Que se encaixa E já adianto Não é a primeira Que você tentar Que vai funcionar Você vai precisar Testar várias vezes Ali Propor várias vezes Porque aí também Às vezes Eu sei que tem Líderes de design Que são líderes de si mesmo Literalmente Porque só tem eles Na empresa Ou porque eles estão Em alguma consultoria Que tá dentro De uma outra empresa E aqui é um ponto Que não é só ser líder Que consegue impactar Eficiência operacional Para qualquer pessoa Designer E ela precisa compreender Que não é só chegar Colocando um método Goela abaixo Tipo assim Vai ser nesse método É assim que a gente Desenvolve o produto É o Double Diamond Triple Diamond É o Working Backwards Da Amazon Ou seja lá Qual a metodologia Design Enfim E nós vamos seguir E essa e acabou É preciso ter esse jogo De cintura Pra compreender O ambiente que você Tá ao redor Qual é o sistema Mais eficiente De design Que vai impactar Na otimização Do resultado Da sua operação E um outro tópico Que design Tá muito ali Junto E gera um valor Muito agregado Dentro de um negócio É na inovação Designers são inovadores Por natureza Por quê? Porque nós estamos Constantemente pesquisando Constantemente conversando Com clientes É E Eu uso a inovação É Pra esse tópico aqui Pra essa conexão E aí Eu justamente Vou Propondo ali A partir do design Como área de design Eu também sou uma pessoa Como um profissional design Que consegue Dentro de um negócio Maior Propor a condição De novos modelos De negócio Trazer novas tendências Novos produtos Novas soluções Novos métodos E tudo isso E tudo isso vai gerando Valor agregado E aqui Eu vi que o Fernando Tá falando aqui De performance E aí aqui Eu acho que a gente Vai falar um pouquinho Disso aqui É justamente O que o líder De editor da curva Ele precisa pensar A gente já falou muito Estratégia do negócio Essa pirâmide aqui Investida Levem ela Pra vida Isso aqui São as habilidades Que um líder De design Que um designer Precisa compreender Mas aqui Eu falo muito Com a liderança Pra ser um líder Fora da curva É conectar A estratégia Do negócio A experiência Do usuário E do cliente Isso aqui é importante Mas você precisa Ter um equilíbrio Um dos maiores desafios Que líderes vão encontrar É que muitas vezes A área que demanda A área que a gente Chama de negócio Ali da empresa Os stakeholders Eles vão querer Puxar muito Pro lado deles E ignorar o usuário Ou às vezes Vai ser o contrário Tipo assim É o pessoal design Que quer puxar simplesmente Tudo pro usuário E ignora que existe Uma estratégia de negócio Então você precisa Conectar esses dois pontos E aí tem um terceiro ponto Que vem despontando muito E aqui Tudo que eu falo Agora eu tenho falado Muito desse ponto Que é A experiência do time A experiência do funcionário Explore Employee experience E aqui é um tema Que o pessoal chama de EX Que vai crescer muito É como eu Garanto que nesse processo De construção de design O meu time As pessoas que vão Também muitas vezes Usar o sistema De uma forma interna Os funcionários da empresa Da organização que eu estou Eles vão ter uma experiência Tão satisfatória Quanto esses dois primeiros Que é o negócio E o cliente Ou o usuário E isso aqui é um fator Que ele pode Tirar completamente A performance do time Porque quando a gente fala De performance A gente vai muitas vezes Para um método E a gente ignora Que uma experiência Ruim Para o funcionário Pode impactar Porque é que funcionários Às vezes De lojas Pegar um shopping Que às vezes Atendem você tão mal É porque a experiência Não é falta de treinamento Da loja Às vezes tem um treinamento Todo um padrão Mas a experiência dele É tão ruim no trabalho Que ele não tem A menor vontade E não adianta a gente dizer Que é porque O dinheiro é suficiente Ah, serve um salário É obrigação Não, não é gente Nós somos pessoas Não é assim que funciona Então Primeira coisa É equilibrar essa experiência E aí muitas vezes Isso aqui é o que está Impactando na performance Outra coisa Que ajuda A melhorar bastante A performance de times Eu tenho feito isso É a gente construir Sempre o processo De uma forma Muito transparente Ali Com o nosso time Para ele compreender Qual é o negócio Para ele se sentir parte Ali Ele não ser apenas Um tirador de pedido E É o ponto Que eu estava falando aqui antes Também Ter uma metodologia Que funcione para o time Hoje Como é que eu costumo fazer Para manter a performance Do meu time em alta Primeiro Eu vejo quantas horas A pessoa tem no contrato Dela dentro do negócio Por exemplo No meu caso aqui Os meus estagiários Eles têm 30 horas de trabalho semanal E os demais Têm 44 horas Você nunca Tem que Primeiro que a gente tem que ter É que performance Não é o tempo Que a pessoa trabalha É o resultado Que ela entrega E aí no Brasil A gente tem uma cultura Muito que é horas E isso é muito ruim Porque a gente fica Batendo ponto E não olha para o resultado Então primeiro Entender isso Segundo O que é que eu faço Eu nunca sobrecarrego O meu time Para deixar ele Tipo assim Ah, vocês têm 44 horas Vocês têm 30 horas Vocês vão trabalhar Não, não vão trabalhar Em hipótese alguma 30 horas 44 horas Na semana Vocês vão sempre trabalhar 75% Do tempo máximo Então se são 30 horas Vocês vão trabalhar 22 horas e meia Por semana Se são 44 horas Vocês vão trabalhar Uma média de 32 33 horas por semana E aí o que é que faz Para as outras Não vai para o trabalho Não, vai sim Mas essas outras horas São para Momentos de convivência Entre as pessoas do time Momentos de descompressão Momentos para estudar Um conteúdo novo Para ir no LinkedIn Fazer alguma conexão nova Para fazer um benchmark Para participar de um evento Para poder chegar Um pouco atrasado Porque nem todo mundo Vai conseguir Todo dia Sair 5 e meia da manhã Para viajar 2 horas para o trabalho E o trânsito Você fluir muito bem A gente está na capital E aí A performance do meu time É só uma consequência Do trabalho que eu estou fazendo Porque eu não estou fazendo Algo ali Tipo Eu não estou sendo Tipo um Um personal trainer Que fica Bora, vocês vão treinar isso aqui Agora a performance vai Eles estão tendo um espaço Para o processo criativo Para respirar E para entender Que eles não são máquinas Eles são pessoas Eles são valorizadas E isso vira a performance De um jeito Absurdo Hoje eu tenho Total confiança Com o meu time Se a gente for Para entrar no fogo A gente entra junto E executa ali E nos momentos Que eles precisam ali De horas a mais De tempos a mais E isso vai acontecer Eventualmente Eles também Não vão ser aqueles Que vão fazer um corpo mole E dizer Não, isso aqui eu não vou Porque eles entendem Que no dia a dia A gente tem Ali o desdobramento Que não sufoca eles Então Para fechar esse tópico aqui A gente precisa entender E compreender Sobre o negócio Gera maturidade Para nós Como líderes Como designers Como pessoas Como líderes De nós mesmos Saber negociar Com a alta gestão E lembrem-se A alta gestão De um negócio Não quer saber De beabá Técnico Sobre a experiência Usabilidade Donald Dorman Nielsen Seja lá Qual for Ali o que a gente Quer falar Ali de conceito Não é universidade A linguagem deles É a do negócio É a de resultados E aí a gente entra No último tópico Antes de abrir Para perguntas Que é A terceira habilidade Para mim é essencial Para um líder Fora da curva E vejam que até agora Eu não falei Em nenhum momento De habilidades técnicas Pasmem Um líder de design Ele nem sempre Vai precisar Ser o que mais entende No time dele De design Não é isso Um líder Ele pode Muitas vezes Atuar Tendo liderados Que entendem muito Mais do que ele Porque de novo Um líder Um gestor Ele não precisa Ele Em alguns casos Não sei que seja Uma liderança técnica Tipo se você seja Um líder técnico De design Aí sim Você precisa ser A maior referência Porque senão Não faz sentido Mas se você é um líder De uma área De pessoas em si Você precisa entender Que É É É preciso Ter habilidades Que vão muito Além E pra mim Essas três Que a gente está falando São as mais Importantes E não vai ser Exatamente As habilidades técnicas Que vão te diferenciar As vezes um líder Muito técnico Ele precisa ser um líder De pessoas Ele se encaixa Lá naquele começo Que é um péssimo líder E ele vai perder Muita gente Ao longo da carreira Aqui era um gif O cachorrinho Ficava pra lá e pra cá Mas aqui não está Dando pra ficar Tá parado Mas queria fazer Uma pergunta Pra interagir um pouquinho Com vocês no chat É Vocês sabem O que o Leonardo da Vinci O cara da Mona Lisa E o Steve Jobs Tinham em comum? Coloquem aí Pra ver o que vocês acham Quem é certa Estão tímidos Mas vamos seguir aqui Pra gente Vamos ver se Alguém pelo menos pensou O Leonardo da Vinci E o Steve Jobs Eles tinham em comum Uma coisa A simplicidade E simplicidade Não quer dizer Se se implore Se a gente olhar O Leonardo da Vinci Ele viveu numa época Também a criatividade A comunicação Eu acho que está muito Aqui no tópico Da Natália A comunicação Que eu trouxe aqui Como um fator simplicidade Leonardo da Vinci Ele nasceu na Renascença O período da Lideralidade Média Que você olha Para os materiais De arte Que eram criados De design De arquitetura Eram muito rebuscados Cheio de florais Cheio de formas orgânicas Imagens complexas E aí você olha Para o O Leonardo da Vinci Quando ele pintar Monalisa Se você parar Para olhar Monalisa É um quadro Que não tem nada Demais É um retrato De uma pessoa Com uma paisagem No fundo E morreu Não tem florais Não tem Aquelas formas Esculturais Que outros artistas Da época Que eu viviam Leonardo da Vinci Ele também Era um inventor Se você olhar Se você olhar As invenções Dele Elas são Ao mesmo tempo Que não São simplórias Não são feitas De qualquer jeito Elas são muito Bem elaboradas Mas elas são Constitidas Em uma linguagem Tão simples Que a gente consegue Compreender Hoje como era O helicóptero Consegue compreender Como eram As máquinas de guerra Dele Você consegue Compreender O funcionamento Olhando de uma forma Muito simples O Steve Jobs A mesma coisa Fez a Apple Ser a Apple É a simplicidade Ao mesmo tempo Que é uma sofisticação Absurda Tem uma escola Design que eu gosto Muito A escola de um ULM Que é uma escola Justamente que ela Traz esse aspecto Da sofisticação Na simplicidade É o luxo Do luxo Como eles trazem E isso é uma coisa Muito importante Na comunicação Quando Você tem aqui Esse esquema Entre você Aqui numa pontinha Todo esse Emaranhado Aqui de Interações Que é o que faz A comunicação Com você E alta gestão Falar difícil É fácil Chegar para um Diretor meu Hoje E começar a falar Usability Affordances Heurísticas E começar a jogar Aqui umas palavras Fazer um discurso Muito lido Muito polido É muito fácil Porque é uma linguagem Técnica que eu estou Acostumado Chegar para os meus Liderados Também Começar a despejar E a gente tem Hoje uma prática Muito Começa a jogar Palavras em inglês Reunião vira meet Chamada vira call Você começa E às vezes parece Não Mas isso atrapalha Muito a comunicação Muitas vezes A gente precisa Se policiar Às vezes sobre isso É muito fácil Porque todo mundo Já está falando O desafio mesmo É falar uma linguagem Simples Que conecte A alta gestão Conecte os seus Liderados De uma organização Com o discurso Que você está fazendo E aí uma comunicação Assertiva Ela vão ter Três características Marcantes Clareza Ser muito direto No que você quer falar Quanto menos ruído Melhor Quanto mais direto Você for Melhor Então não vá Falar com a alta gestão Não vá falar Com o seu time Com os seus pares Com os seus colegas Criando todo Um arrudeio ali Tipo assim Seja claro Direto na sua mensagem A outra coisa É uma habilidade Que a gente perdeu muito Que é a storytelling A arte de contar histórias Os humanos primitivos Eles cresceram Contando histórias A gente perdeu As habilidades Porque a gente parou Muitas vezes de ler Perdemos o hábito De leitura Muitas vezes a gente quer Consumir algumas coisas Tipo audiobooks Não que não seja algo Não é que seja Algo ruim Mas a gente perde Essa prática De ler histórias E consequentemente A gente passa a perder A nossa habilidade De contar histórias Uma comunicação assertiva Ela conecta Ela cria toda uma narrativa Que você vai ali Conectando ponto a ponto Da sua jornada Até o momento Que você conecta Inclusive uma dica De storytelling é Estudem a jornada do herói É um método De escrita de livros Que boa parte Dos livros clássicos Que a gente já leu Na nossa infância De heróis Eles trazem esses aspectos E ajudam a gente A gente contar histórias E a outra coisa É que a nossa comunicação Ela precisa se adaptar Se eu estou falando Com um time muito técnico Obviamente Eu tenho que ser muito técnico Eu estou falando Com alta gestão Do negócio Eu tenho que falar Na linguagem deles Que é de negócio Que é de grana Que é de resultado Se eu estou falando Com o meu time E no meu time Tem pessoas que Vão funcionar Se eu for fazer Uma comunicação De uma forma mais firme Eu vou ser mais firme Porque também A gente não adianta Querer dizer que o líder Vai ser só aquele Que faz ali uma coisa Muito no carinho Existem momentos E momentos Existem momentos Que você precisa Ter essa postura Mais ali carinhosa Existem momentos Que você tem que ser Mais firme Tem momentos Que você tem que se posicionar E tomar a decisão E seguir É isso aqui E bancar essa decisão Então a comunicação Ela precisa Ser adaptável E aí Trago aqui Uma frase Que eu acho Muito bacana Do Darwin Que pra gente pensar Quando a gente fala De líder Quando a gente fala De comunicação Não é o mais forte Não é o mais inteligente Que sobrevive Mas o que se adapta Melhor As mudanças Então É isso que faz A gente conectar É isso que a gente faz De fato Sermos líderes Fora da curva Essa capacidade de adaptar Essa capacidade de compreender O nosso time De ter visão de negócio E conectar Essas três coisas ali Esses pontos E equilibrar E agora A gente vai Aí pro momento Já tem algumas perguntas Aqui no chat Pra gente poder interagir Um pouco mais E fazer aqui O nosso momento De perguntas E respostas Antes disso Uns minutinhos Só pra falar Minutos Não é preciso Muitos minutos Mas relativamente Ao sorteio Peraí Falar aqui Um slide Não Ok A questão Relativamente Ao sorteio Faço já daqui A pouco O Eduardo pode já ir Começando A responder Algumas questões Neste período Queria só Tocar aqui Que vocês Debaixo Do vídeo Do YouTube Ou neste caso Da live Tem alguns links Que podem aceder LinkedIn Telegram Slack Vários canais Também existe o link Se não me engano Da página Da comunidade Onde tem lá Recursos gratuitos Acesse também Aos outros Webinars Anteriores Algumas playlists E outras coisas Relativamente Ao Alguma coisa Que já podem ter visto Aqui no canto Inferior esquerdo Dos slides Este desconto Vai também ser Passado por e-mail Para as pessoas Que Se inscreveram Portanto Vai a informação Da questão Do certificado Um formulário De feedback Vai também Esta informação Podem usar um pão Que é específico Do Eduardo ER De Eduardo Rodrigues 20% Para 20% De desconto Extra Nos cursos de liderança Mas pode ser usado Noutro curso Qualquer Para da Sartar Se vocês quiserem Pronto Eduardo Então se calhar Iamos puxar Algumas Algumas Perguntas Aqui do chat Podemos compartilhar Linkedin Sim Gustavo A vontade Põe no Põe mesmo no chat Acho que Funcionam os links Não é? E Eduardo Então Se quiseres Puxar aqui Alguma questão Em específico Pronto Perfeito Perfeito Acho que tem um Aqui Já Estava só Dando uma Olhadinha Deixa eu ver Aqui Alguém tinha Perguntado De Software House Acho que Tem alguém Aqui Que está Em outra Realidade A Natália Está aqui Dica para Líder de Design Ah pessoal Aqui tem meu LinkedIn Aqui no slide No canto Estou falando De LinkedIn Isso aqui é da Natália Tem dicas Para líderes De design Software House Bacana No Brasil Hoje é um Tópico Que tem crescido Muito Mas no mundo Todo também Eu vejo As empresas Têm terceirizado Muito Os times De tecnologia E designers Estão indo No ponto Líder de Design Software House Que hoje Ocupa a posição Dentro da House E lideram Os que estão Como consultores Em negócios Eles vão ter Um desafio A mais Que é Precisar Compreender Um pouco A dinâmica De cada negócio Que os liderados Que estão espalhados Ali Tem E está Muito presente Para dar Suporte Entendendo Essa realidade E de certa Forma Se for Uma dica Mesmo Proteja Seu time Seja Ali uma Pessoa Guardiã Do time Porque Muitas vezes Designers Que estão Como terceirizados Em negócios Que vêm de consultorias Eles acabam Ficando muito soltos E aí Se você é Uma pessoa Que está Liderando Dentro de Software House Precisa Entender Que muitas Vezes Os times Que eles Vão estar Em outras Empresas Eles vão Atuar Só de uma forma Muito técnica Se você é um designer Que está Numa software House E está Indo para Outras Organizações A dica É Seja muito Humilde Traga Ali De fato Um ouvido Um ouvido Muito Digamos assim Aberto Para ouvir Entenda Que desenvolvedores Também fazem Parte do processo De design Não há Uma sobreposição De quem é mais Importante Desenvolvedores E designers Eles são parceiros Da gente São pessoas Que são parceiras Então é preciso Saber Conectar Saber ouvir Valorizar A opinião deles Trazer ele Para os momentos Também De design Ali O que for possível E Saber fazer Essa conexão Então acho que são dicas Aí Para quem está liderando Resumindo Designers Que estão em consultorias E é o líder Dentro da software House Acolha seu time Mantenha um olhar De evolução Para ele Porque ele está Terceirizado Para outro negócio E a responsabilidade Sai de você Se você É um que está Na situação De estar Numa software House Está sendo terceiro Em uma outra empresa Tenha a humildade De ouvir E saiba Conectar Todas as pessoas De negócio Senão você vai ter Muitos haters Que vão atrapalhar O seu trabalho Eu acho que Outra pergunta Que eu vi aqui Deixa eu ver A de performance Eu já respondi O Fernando Dicas que daria Para melhorar A comunicação Com a alta gestão Melhorar Com a alta gestão É o lance Que eu estava Falando ali antes A alta gestão Entende de negócio E aí eu vou dar Um case muito prático Para vocês verem Na organização Que eu estou hoje Uma das maiores dificuldades Que a gente tem aqui Desafios É não Aumentar Os nossos custos Porque A gente está No segmento De varejo Não sei se tem alguém Que trabalha Dentro da área Do varejo Mas o varejo É uma área Que ela opera Com margem de lucro Muito baixa Então qualquer investimento Ele tem que ser Muito bem pensado Porque ele Interfere no lucro E aí o lucro Já é baixo A média no Brasil Hoje 3% O lucro De uma organização Então Eu estava com o desafio Que era A gente tinha Figma pessoal Na organização Para ver É meio Besta Mas Quase todos os designers Estão aqui no Brasil Enfim Vão entender A dor De ter o Figma pessoal E Dentro desses Figmas pessoais Existe um Figma nosso Que é o do nosso app E do nosso e-commerce Que custou alguns milhões Para ser desenvolvido O projeto E ele estava Numa conta pessoal Um belo dia Uma designer saiu E a gente teve Problemas de acesso De repente A gente não tinha mais acesso A um dos arquivos E tivemos que refazer E aí eu comecei a defender Eu digo Pessoal tem que ter um Figma Tem que ter um Figma Blá, blá, blá Mas a alta gestão Dizia Não, você está querendo Ter uma conta Dar um outro jeito Crie um backup Até que teve um dia Que eu disse assim Vou parar de falar As vantagens do Figma Para os designers Montei uma apresentação Com três slides Que era assim Falhas de segurança Que a alta gestão De tecnologia Será responsabilizada Em um futuro próximo Aí botei Primeira falha Os arquivos Do aplicativo E do e-commerce Que são Milhares de telas Podem sumir A qualquer momento E no dia que acontecer isso O CEO vai cobrar A liderança De tecnologia Porque ela vai dizer O seguinte Vocês não adquiriram O software Que era necessário Vocês não guardaram E agora Milhões que a gente investiu Se perdeu Ponto 2 A quantidade De retrabalhos Que os desenvolvedores De tecnologia Tinham Porque como o Figma Era assíncrono Cada um com o seu Então as vezes O que estava atualizado O meu Não estava da outra pessoa E vice-versa E aí iam ficando Várias versões Pronto A linguagem Que a autogestão Do meu caso Eu entendi Era o que? Segurança da informação Que estava correndo risco E eficiência operacional Uma semana depois A gente tinha Figma Para todo mundo Tipo assim A galera esqueceu Que tinha um custo Porque antes Eles estavam entendendo Que eu estava criando Uma coisa para os designers Entenderam a linguagem deles E compraram o Figma Então Melhora a comunicação Com a autogestão Quando você Traz a realidade dos caras E fala a linguagem deles E aí é um jogo mesmo E falar a linguagem deles E trazer O resultado Em si Natália fez uma outra pergunta Acho que a gente tem Mais um minutinho Não é Miguel? Miguel que controla Sim Cases de desenvolvedores Que não engajam Em processo de design Lido todo dia Eu ainda lido até hoje Com Acho que essa dor aqui Dos desenvolvedores Mas isso aqui Natália É uma coisa Que ela vai sendo Às vezes Uma construção Que nós designers Criamos Por exemplo Qual foi o desafio Que eu já enfrentei Eu já passei Por uma organização Que antes Que existiam Mais de uma pessoa Líder de design Porque ela tinha Um modelo De pequenas squads E aí dentro Desse modelo aí O que aconteceu? Uma das squads O líder dela Era muito Focado No processo Tem que seguir O método de design Ele usava O triple diamond Temos que seguir Isso aqui Está escrito em pedra E Como diz aqui No Brasil Quem for de isopor Que se esfarele Tipo Eu não tenho nada A ver Se você é desenvolvedor Se é desafiante Envolver Tipo assim Você vai seguir o meu método E acabou Se não você está errado Imagina quando eu cheguei Os desenvolvedores Odiavam designers Tipo assim Tinha um O passatempo deles Na hora do almoço Era botar um Um negócio De tiro ao alvo E ficar tirando uns dados Na cabeça dos designers E a primeira coisa Que eu fiz No primeiro projeto Com eles Foi sentar em todo mundo E dizer Vamos fazer Toda a parte De discovery juntos Vamos idear Aqui o nosso produto Juntos E aí eles ficam No meme Que é aquele Tipo assim Ih, nunca cheguei Nessa parte O que eu faço agora? Porque a cabeça deles Quebrou na mesma hora Porque eu entendi Os desenvolvedores aqui Estão filiados Tipo assim Os caras odeiam designers E aí tipo assim No primeiro discovery Foi dois desenvolvedores De bem uns 15 Tudo bem Fizemos o primeiro produto Com esses dois Acolhemos esses dois E aí esses dois Começaram a ser promotores Começaram a dizer para os outros Ó, turma A galera lá do design Dessa outra squad É bacana Vamos trocar uma ideia com eles E a gente começou Hoje aqui na outra empresa Aqui nessa empresa Que eu trabalho também A gente tem esse desafio Hoje são Quatro designers Para 300 desenvolvedores E Quarenta projetos Que a gente roda Em média por ano E tem muitos desenvolvedores Que ainda vem Dessas outras experiências Que ficam Ô, designers E a gente começou a dizer Cara, vamos lá Tipo assim O que você quer no seu produto Você já desenvolve hoje Sem designers Mas a gente quer entrar aqui Para melhorar ele Vamos entender A gente começou também A falar com os desenvolvedores Ó, valoriza o seu trabalho Não é só código Não é só ficar atrás de uma tela Foi do tempo que o profissional De tecnologia Era aquele cara Que ficava atrás de uma tela Escondido Que odiava pessoas As demissões em massa Estão mostrando isso Está sendo demitido Uma galera muito boa Mas que muitas vezes Não era nada conectado ao negócio Nada conectado aos líderes Que não se posicionavam Que usavam o LinkedIn Só como um currículo Concluiu um curso Sobe lá Acabou Não interage Para ninguém Esquece que é uma rede social E o cara é cortado E está ficando uma galera Que às vezes nem é tão boa Tecnicamente Mas tem uma comunicação Tão bacana Uma interação Que aí para eles Não, não posso cortar Esse cara aqui Porque o cara é muito bom O cara está aqui em tudo Então Os desenvolvedores Tem que também A gente puxar Como design Às vezes Para você olhar Tipo, cara Vem aqui A vantagem A gente vai construir Um case bacana Você sobe lá No seu portfólio Engaja E você vai engajando E aumentando as taxas O que também Não quer dar uma garantia Que vai engajar todo mundo Mas com certeza Você aumenta ali Uma galera Pessoal Já fiz os sorteios Eu vou-vos mostrar aqui O vencedor Isto é basicamente Uma ferramenta do StreamYard Que permite, portanto Ver quem é que comenta E faz ali um sorteio Deixa só aqui apresentar A tela Ok Se isto não Se estiver a fazer isto bem E descobrir aqui A janela A tela inteira Perdoem A quantidade de telas Que estão abertas O computador aguenta Não se preocupem Para o O curso de liderança Portanto O X-Design Leadership Calhou no Fernando Muitos parabéns Qualquer das formas Só se vocês Para alguma razão Não conseguirem Avisem-me Mas se quiserem Se estiverem com interesse Falem comigo Pode ser no Slack Ou respondam-me Ao e-mail Que vocês recebem Tanto faz Encontrem-me De qualquer forma Ok Para 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 Tratarmos De inscrição Relativamente ao segundo Primeiro Calhou O nosso perfil Do clube Obviamente Que eu sorti de novo E aqui Calhou O Daniel Portanto Uma segunda vez Neste caso Foi a terceira vez Que sortei Mas aqui O Daniel Foi o perfil Selecionado Para o curso Do Eduardo Neste caso Que é o Construindo Maturidade em Design Da mesma lógica Daniel Se estiveres Com interesse Contacta-me Por e-mail Ou pelo Slack Pronto Só sinalizar Para eu depois Também dar Os próximos passos Ok Muitos parabéns Outra vez Aos dois Pronto Vou aqui Parar a partilha De ecrã Acho que deu aqui Para ver tudo Voltar aqui Aos slides Só que Acho que Falar aqui No último Não Portanto Tecnicamente Já acabamos Eduardo Não sei se Tens mais algum tempo Para responder A mais uma outra Pergunta Que tenham Até colocado No formulário Se quiser selecionar Alguma pergunta Final Antes Perfeito Vamos mais um Aqui A primeira Inclusive Eu achei muito bacana Como o designer Em posição de liderança Pode continuar A desenvolver Suas próprias habilidades Técnicas E criativa Enquanto gerenciam Outros Aqui é um lance Que a gente tem Que é esse que eu falei Em algum momento Muito rápido Desse webinar Em algum momento A gente vai ter Que tomar uma decisão Na nossa carreira A gente vai chegar Num momento ali De sênior E a gente vai ter Que criar um caminho Ou a gente segue Como especialistas E vai se aprofundar Na parte técnica Vai ser a referência técnica Ou a gente trilha Para a gestão Quando eu vou trilhar Para a gestão de pessoas Aí a gente tem Um desafio Que todo mundo passa Que é Desapegar Do operacional E do técnico Um líder de pessoas Que nem eu falei Três habilidades Para o Jacu Nenhuma era Vai ser um especialista Em ferramenta Vai ser um especialista Em meta design Etc Quanto mais você vai subir Nas posições de gestão Mais você é Estratégia Negócio Etc E menos você é Ali de alguma forma Aquela pessoa Que vai ficar Fazendo técnico Porque você não vai conseguir Equilibrar os dois pratos Mas se de fato Ainda for algo Que você quer Muito ali fazer O caminho é você Pegar os projetos Maiores É continuar Mantendo ali A leitura Praticando Fazendo cursos Etc É uma coisa Muito trivial Mas para mim Como líderes A gente precisa ter consciência Vou para a liderança De pessoas Na gestão De mais alto nível Porque eu tenho Que estudar E manter afiado A estratégia De negócio Estratégia de design Estratégia de engajamento Do time E esquecer Tipo Ferramentas Essas outras coisas Aí muito mais Operacional Que a gente faz No dia a dia E E aí Tipo assim Vai E aí vai Depender de pessoa A pessoa Algumas vão Trilhar Essa caminho De uma forma Mais suave Fazer pequenas Transições Que permitem Se desapegando Mais esse operacional Outras Vai cair A liderança No colo E vai Partir para cima Ali E vai ter que ser isso Mas de toda forma Vai ter ter consciência Disso Vai ser líder De pessoas As habilidades Técnicas De design Não vão ser ali O grande foco Da sua carreira Vão passar a ser As habilidades De gestão De pessoas Que é um ponto Aí Importante Para a gente ter Consciência disso Como líderes Boa Obrigado Eduardo Então Chegamos ao fim Do webinar Pessoal Depois vão Como eu comentei No início Mas relembro Para quem se calhar Não estava aqui No início Vão receber um e-mail Provavelmente Amanhã Ou hoje à noite Com acesso Ao certificado Com estas informações Que também foram passadas Aqui E é basicamente isso Ok O Daniel E Fernando Como disse Se tiverem interesse Contactem Podem responder ao e-mail Ok E tratemos De ter-se inscrição Pessoal Muito boa noite E esperamos Que tenham gostado Muito obrigado Boa noite Nos encontramos E aí E aí E aí